E como eu digo por aqui, se o brasileiro usasse a criatividade e a proatividade toda, né minha gente, que ele tem pra coisa boa, ele já teria conquistado o mundo. Eu gosto de falar isso aqui. É o caso de uma praga, que você vai ver agora, que não só traficava, como também não deixava nenhum cliente na mão. Ó, tinha skank, tinha êxtase, cocaína, lança, era, era, tinha, tinha, já era. Porque agora tá tudo aqui ó, na tela do seu 10, galera. Podô miserável. Encontrado 2kg de maconha, 0,5kg de skank. 60 comprimidos de êxtase, lança perfume artesanal. Cocaína, escama de peixe com grau de pureza muito alto. E cocaína já malhada também, ele tinha um preço pra cada produto. E a maconha tá tendo, a balinha tá tendo, é droga pra caralho que os moleque tá vendendo. O lança tá tendo, o êxtase tá tendo, nós tumo tua mesmo, porque nós não tá nem vendo. Os policiais da 15ª DP, em Ceilândia, receberam a denúncia de que um homem estava traficando na região de Ceilândia Sul. O interessante dessa história é que ele atendia todos os públicos. Se quisesse uma maconha, ele tinha. Se quisesse cheirar um, ele também tinha. Exas para os ricos, ele também tinha. A mochila tá cheia de droga, o vapor tá sentado no beco vendendo. Desde cedo viveu nessa vida, especialista no que tá fazendo. Se você quer pegar um bagulho, é só falar o que você tá querendo. Foi isso que chamou a atenção dos policiais. O traficante foi preso com muitas drogas e também 7 mil reais em dinheiro. Foi encontrado 2 quilos de maconha, meio quilo de skunk, 60 comprimidos de êxtase, lança perfume artesanal, cocaína, escama de peixe com grau de pureza muito alto e cocaína já malhada também. Ele tinha um preço para cada produto. Das drogas que a gente tem mais comuns no mercado, a gente só não aprendeu com ele. Crack e LSD, né? Ranier Alves da Silva Santos foi preso em flagrante na operação batizada como Clínica Geral, justamente pela quantidade de drogas que tinha dentro da residência dele. Ranier foi trazido aqui para o Departamento de Polícia Especializada, onde passará por uma audiência de custódia e em seguida ficará à disposição do Poder Judiciário. Foi a primeira vez que ele foi preso traficando, algo também que nos assustou, porque ele já começou num nível bem ousado de comércio ilícito. Tanto que foi apreendido com ele aproximadamente 7 mil reais em dinheiro, além de toda a droga. A gente está falando aí que ele estava na mão ali com mais de 30 mil reais. DF Alerta, a real sem caô. E a maconha tá tendo, a balinha tá tendo, é droga pra caralho que os moleque tá vendendo. E a maconha tá tendo, é droga pra caralho que os moleque tá vendendo.